Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact, analisando a conta dos inscritos, hoje na conta Rank 55, Baunilha. Vamos ver como tá a conta, já tem bom tempo que eu analiso uma conta Rank 55, né? Lembrando, se você quiser ser analisado, é só mandar sua conta no Facebook, tá na descrição. Manda lá e espera a sua vez. Não esquece de se inscrever, deixar o like, é vídeo todo dia. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Eita, tem uma Tumor do Lobo, parece ser uma conta Free2Play, tá? É uma conta Free2Play, na verdade, aparenta, né? Enfim, vamos lá. Kazurra, 1.200 de ataque, 500 proficência, não tá full proficência, né? Sua recarga tá boa. A arma tá usando sacrifício, é bom botar a arma dele de coisa, né? Tá, botar a arma dele aqui, né, pai? Pronto, aí aumentou um pouquinho a proficência, mas ainda tá longe de dar uma proficência legal pra ele, né? Arnema e Gladiador, e tozão, tá usando Kazurra DPS. Tem taxa de ataque. Nossa, mano, ele não tem artefato nenhum praticamente, mano. Nossa senhora, cara. Pena, taxa de dano crítico, relógio. Não, mas espera aí, põe uma conta, rank 55. Isso aqui era pra tá muito, mas muito melhor. Cê é louco, mano. Ó, tem dano crítico, ataque. Copo, tem ataque. E aqui tem taxa de ataque. Vou até dar uma enrolada no vídeo, pô, pra não ficar curto. Cê é louco, mano. E aqui cê bota full proficência, anemo, tá? Destacando proficência, constelação tem, talento 6, 6 e 3, vamos pôr os talentos também. Shield, 1.700 de ataque. A taxa tá boa, nano crítico tá baixa, recarga tá baixa. Arma tá usando, chama corda, deixa eu ver se tem. Ó, enferrujado. Enferrujado. Upa esse enferrujado aqui, bota nele. Na verdade, cara, pra uma conta rank 55, sinceramente, é muito difícil salvar uma conta assim, cara. Sendo bem sincero, tem pouco artefato e tem bastante personagem pra pouco artefato. Assim, não é que a conta dele não tem jeito. É porque assim, é muito difícil botar essa conta aqui, porra, numa conta assim, foda, né? Vai ter, mano, vai ter que correr muito atrás pra ter equilíbrio. Só de você botar essa conta aqui, normal, vai ser difícil. Porque não tem tanto artefato, tem poucas armas, tem arma que não tá upada. Mano, vai ter que mexer em muita, mas muita coisa aqui. Enfim, vai dar trabalho. Aqui tá usando reminiscência e ritual. Hum, tem que ter idol. Shield tem que ter idol. Se não tiver idol, não presta. Tem que ter bônus de idol, senão dá merda. Aqui taxa e ataque, a pena tem taxa dando crítica e recarga. O relógio tem taxa, o copo tem taxa e ataque. E aqui tem taxa. É o seguinte, botar hidro e ritual. Constelação não tem. E o talento 4, 4 e 2. Assim, complicado dar um jeito nessa conta aqui. E assim, deveria ter, cara, porra, no mínimo aqui, cara, era pra ter uns 30, 50 artefatos. Então, eu não sei o que ele fez. Não sei onde ele gastou, queimou as resinas dele. Não sei. Ele ainda tem resina frágil. Rapaz, mano. Que que é isso? Enfim, constelação tem o talento 4, 4, 2. Vamos ver a Raiden. 1.500 de ataque. Ó, a Raiden parece que tá boa. Vamos ver. Não, a taxa tá baixa, o dano crítico tá baixa e a recarga também tá baixa. Arma tá usando a fisgada. Vamos refinar no 5. O artefato que tá usando o selo. Dano crítico. Pena. Recarga e ataque. Relógio tem dano crítico. Copo de elétrico tem dano crítico. E aqui dano crítico. Beleza. Constelação não tem. E o talento 5, 4 e 2. Benetão. Vida baixa. Vamos upar o Benet também, né? Tá tudo baixo. Recarga tá boa. Arma tá usando favônios. Ok. Full ritual. Tá certo. Só que tem que upar, né? Aqui tem dano crítico. Relógio aqui tem que upar também. Aqui bota o copo de ataque. Upar. E aqui pode deixar a vida se ele quiser. Enfim. Constelação C2. E o talento 1 e 2. Ok. Razor. Tá parado. O resto tudo aqui tá parado, né? O Razor aqui tá parado, ó. Não sei por que ele tá com isso tudo de ataque. Deve ser por causa da arma, né? Exatamente. Tumulou. Tá matumulou. Poderia tá num de look, né? Pelo amor de Deus. É... Kicking. É bom buildar também. Ó. A taxa tá baixa. Dando crítico que tá razoável. E a recarga tá boa. Sacrifício. É, cara. Se ele botar os artefatos aqui, a Kicking vai ficar boa. Constelação C2, mano. Eu acho que ele também atirou no mochileiro. Em vez de atirar no banho de personagem ilimitado. Não sei. Viajando de parada. Dinha é bom buildar. Noé, ele é bom buildar também. Kai, buildar Chiquinho não pode ficar parado. Tá vendo? Tá tudo baixo. É bom buildar o Chiquinho. Botar o protótipo... Botar a espada de sacrifício aqui nele, ó. Que é a arma dele. O artefato aqui, tem que botar selo. Tá parado. Tem que botar full selo. Constelação C4. O talento 741. A Diona aqui é bom buildar também. O Albedex. Vamos ver, ó. Tá tudo baixo, hein, o Albedex. Só a recarga tá legal, ó. Tá usando a arma dele. Tá usando o artefato parado. A constelação não tem. O talento tá 441. A Sucrose. Pode botar fuanemo. Ok. E é um feio. Todo mundo parado, né? Todo mundo parado, né? Praticamente todo mundo parado, ó. Só que eu tô avançando pra eu dar a dica de cada personagem que ele vai fazer. Então vamos lá. Deixa eu ver quantas T5 ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 T5 ele tem. Beleza. Agora vamos lá. Kazurra. Fuanemo, tá? Fuanemo com proficiência. Shudown. Aider ritual. Raiden selo. Mas melhora a taxa de dano crítico. Bench. Pode deixar fuanemo mais build aqui, pelo amor de Deus. E bota o que eu falei antes. Razer pode deixar parado. Kicking. Você pode buildar se quiser. Bota gladiador e eletro. Viajante não. Jin. Você pode botar fuanemo. Anemo e gladiador. Noelle aqui. Você pode botar o set de defesa. O Kaia. Você pode botar gladiador e cryo. Ou cryo e ritual. Enfim. Chiquinho. Você pode botar fuanemo. Ritual e hidro. Diona aqui. Você pode botar fuan ritual. Albedec. Você pode botar... Você deve botar fuanemo. Sucrose. Fuanemo. Com proficiência. Bárbara pode deixar parada. Yunfei. Você pode botar fuan bruxa ou fuan garilho. Xingling. Ritual e pyro. Ou fuan bruxa. Ou fuan selo. Eu prefiro fuu selo. Amber pode deixar parada. Diluc. Se você quiser buildar. Não vai fazer muita diferença. Mas se você quiser buildar. Você pode botar fuu bruxa. Tomando o lobo nele. Pelo amor de Deus. Açayu. Você pode botar fuanemo. Se quiser. O anemo e gladiador. O Xongas aqui. Ritual e cryo. Full cryo. Ou cryo e gladiador. Ou cryo e ritual. Quer dizer. A beidou. Você pode botar eletro e gladiador. Que na minha opinião é o melhor. Você pode botar selo. Ficha aqui. Você pode botar fuu eletro. Pro eletro e gladiador. Lissa não. Xinyan pode deixar parada também. Eloi pode parar também. Niguang. Você bota gladiador e gel. A Sarah. Você pode botar fuu selo. E o Toma. Pode deixar parada até. Mas assim. Vai ser muito. Muito difícil. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Deixar essa conta boa. Pelo nível de rank. Pelo pouco artefato que tem. E pelas poucas armas que ele tem. Bem complicado. Bem complicado. Agora deixa eu trocar aqui as armas. Esse aqui vai ser. E a Xing Ling. A Xing Ling deitar parada. Você não. Cara. O Shield. Você tem que ter. O Shield. Você tem que ter. Pô. O Chiquinho buildado numa conta. Cara. Tem que ter uma Xing Ling. Pô. Com Shield ainda. Não pode vacilar assim. Agora ele tá usando um time aqui. Nem nada a ver. Né. Bem complicado. Eu não sei nem onde eu vou testar. Os personagens aqui. Provavelmente. Eu vou morrer. Porque o Shield ali. E tal. Não tem muito o que testar. Né. Cara. Vai ser complicado. Quer ver. Eu vou lá no boss. Mas vai demorar bastante pra matar. Quando chegar lá eu volto. Voltei galera. Assim. Eu queria botar outros personagens. Né. Cara. Mas. Pô. Tá sem artefato. Não tem o que botar. Vai ser complicado. Fazer isso aqui mano. Vambora. Vambora. Vamos ver o dano dessa raiva. Vai. Ih. Rapaz. Ó. Rapaz. Ó. E aqui eu vou ter que desviar. Tá. Porque senão fodeu. Aqui tem que jogar o fino do fino. Pai. O Tioidão tá muito fraco. Pai. O acorde não é interessante nele mano. Usar o Cazorra pra maximizar a Raiden. Porque porra. Tá brabo mano. Ainda não tá gritando. Porque a taxa tá baixa. Vai ser brabo isso aqui papai. Vai ser brabo. Ih. Agora fodeu. Agora nós morrem. Ó. Como é que tá demorando. O máximo de dano dele foi 38k. Se eu parar pra ver. É um dano ainda bem baixo. Né cara. Ah. Morreu. Vamos. Vamos Beto. O boss tá até fazendo movimento que eu nunca vi ele fazendo. Morreu. Então galera. Eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam. Até pegar uma conquista aqui pra ele. Cara. Assim. Bem difícil conseguir reverter essa conta aqui. Sendo bem sincero. Não tô esculachando a conta não. Mas porque realmente cara. Se tu olhar. Claro. Não tem como. Mas enfim. Então eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.